Olá a todas, olá a todos, eu sou o Hugo Santos da Palestras e Conteúdo e antes de qualquer outra coisa, é um prazer participar do Prêmio ABC da Comunicação nessa categoria tão cara, tão próxima da minha carreira profissional, que é a carreira de vendas. Há quase 25 anos eu me dedico a vendas e marketing, principalmente para mercados como automação industrial, tecnologia da informação, gestão empresarial, então sempre vendas muito técnicas e sempre, mesmo antes da onda de união de marketing e vendas, eu sempre olhava para esses dois departamentos, essas duas grandes áreas das empresas de forma conectada. 2013 para cá, quando nasce a Palestras e Conteúdo, eu passei então a me dedicar a formar times de vendas para essa nova realidade, onde quem manda é o cliente, é o cliente quem manda como ele quer ser atendido, como ele quer ser abordado e desenvolvido, mais próximo agora com GDPR e LGPD, que limita completamente a prospecção fria, a união entre esses dois departamentos é praticamente obrigatória e os projetos que eu tenho desenvolvido estão justamente nessa área. Por exemplo, Fortix Tecnologia, que é uma empresa do Ceará, quase 20 colaboradores no departamento de vendas, onde 100% dos leads gerados, dos leads abordados por esse time, são oriundos de marketing e esse time cada vez mais preparado para lidar com esse cliente que tem que ser desenvolvido, que tem que ser educado para estar pronto, para se tornar pronto para a compra. E eu acredito que essa é a nova realidade de vendas e é por isso que eu estou tão feliz com essa indicação e é aí falando um pouco desse projeto que eu gostaria de ganhar esse prêmio. Estou aqui à disposição para outras informações e até lá! Legenda Adriana Zanotto